de drogas. Com eles, a polícia prendeu cocaína, êxtase, rachixe e maconha, mas a história não para por aí. Entre os presos, Minas Gerais, estão o proprietário e o funcionário de uma clínica de reabilitação para drogados. Foram dar um tiro para cuidar do banco de sangue na tela do alerta. Vem comigo. Policiais do batalhão Rotam faziam patrulhamento de rotina quando no anel rodoviário visualizaram um carro, um Fusion parado que chamou a atenção. O local é conhecido como ponto de drogas. A polícia, então, abordou os ocupantes do veículo. Todo esse dinheiro foi apreendido, além de vários comprimidos de êxtase, além de pinos de cocaína, maconha e também um cheque num valor bastante alto. Um dos homens tentou fingir se passar por outra pessoa, mas informação dos militares, então, é que eles acabaram descobrindo que os dois homens que estavam no Fusion teriam vindo de São Paulo e estariam, então, envolvidos com o tráfico de drogas. Um deles é dono de uma clínica de reabilitação para drogados e o outro seria funcionário. Vieram aqui para buscar os entorpecentes e que trocariam um outro veículo por mais entorpecentes. Nós, de pós-informação, fomos a ter esse novo local, onde estaria o até então, Rafael e sua companheira. Depois de tentar no dibriar a polícia, o homem que usava a carteira falsa disse aos policiais que colou a foto numa carteira que achou e usava o documento falsificado para não ter a identidade real revelada. Ele ainda tentou dar outro golpe. Ao formar esse endereço, lá teria um tio de Bruno, que é procurador federal, e ele parece que tentou nos intimidar ao saber que seu tio ocupa um cargo nobre no nosso país. Os dois carros, um Ford Ka e um Fusion pretos, foram apreendidos e levados para o pátio do Detran. A jovem que estava no carro com o Bruno também foi levada para a delegacia e alegou que não sabia que o rapaz tinha envolvimento com drogas. Eu não sabia de nada, eu simplesmente estava com ele, conheço há pouco tempo, e fiquei surpresa quando eu fiquei sabendo. E ajudei a polícia com todas as informações que eu sabia. Sabia que ele usava o nome falo? Não. E agora, como é que fica a situação? Não fica. É, tchau. Os dois homens, então, identificados como o dono da clínica, que seria o Sandro Godinho, e o Milton Matunaga, que seria funcionário. Ô Bruno, fala com a gente aqui. Quer dizer que você ia vender essa droga para o pessoal aí? Não quer falar? Deixa eu ver se a gente fala aqui com o pessoal da clínica, né? Que é o Milton e o Sandro. O que você tem a falar em sua defesa aí? Ô Sandro, agora você é dono de uma clínica de reabilitação, mas na verdade está traficando? Como é que é isso? O que acontece com eles? Prisão em flagrante, serão entregues ao delegado. A casa caiu, né? A casa caiu. Aí, o que o Stanley acha disso? Já já eu chamo o Marcelo para poder falar comigo. Se foi concedido um alvará de localização e funcionamento pela prefeitura do município para que alguém tenha consigo ou mantenha consigo pessoas em tratamento de dependência química... Rapidinho, Bela. E esse cara é preso com tráfico de drogas, a pena dele tem que ser em dobro. Ou estou errado? Marcelo Pires, boa tarde. Surto de sarampo. É, também é uma droga o surto de sarampo. É. Olá, Minas Gerais, BH, aqui estamos, Stanley. Aqui, estou falando de droga, mas ainda não é doença, não. Certo. É apreensão de droga. Ô Marcelo, vou te contar um negócio rapidinho. Vamos lá. A ETL acabou de trazer para nós uma reportagem aqui de um cara que é dono de uma clínica de internação de pessoas com dependente químico e foi preso por tráfico de drogas. É brincadeira, hein, Stanley? Não, não, é verdade. Tem esse boletim que eu conheço ali. Ô, Stanley, a gente fica sem acreditar na situação dessa cuidando de dependente químico. Aí eu vou falar... A minha proposta é a seguinte. Se o cara é preso por tráfico de drogas e a prefeitura de qualquer cidade deu a ele autorização para poder estabelecer um atendimento para dependente químico, a pena dele tem que ser em dobro. Verdade. Ô, Stanley, e isso prova justamente, infelizmente, em muitas casas de recuperação que as recuperações são mínimas. Na verdade, Marcelo, o dependente químico, ele vai ser eternamente um dependente químico. Verdade. Ele não está dependente hoje, não está dependente amanhã, não está dependente depois de amanhã, porque o lema é só por hoje. É um dia após o outro dia. Um dia após o outro. Se o dependente químico aceitar essa relação e entender que ele pode fazer com que o seu dia seja limpo, o de amanhã, o de depois de amanhã, com o tempo, com o tempo, com o tempo, e com Deus no coração, essa é a minha opinião, com o tempo, com Deus, com o tratamento, enfim, ele vai se restabelecer. Ô, Stanley, e eu acredito também no trabalho espiritual, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que ter, gente, tem que ter Deus na frente, porque senão não...